Get ready to explode. Feel the drums. Ao fim de semana, o Tribus da Noite invada a voz de Almada com a melhor música de dança que se faz no Globo. De sexta para sábado, entre a meia-noite e as três da manhã, com o Mr. Groove, In The Mix. I'm your DJ. I'm your DJ. There are so many things to see. 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 Tchau. 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 Está ligado então no Tribos da Noite, em 97.8 FM, na Voz de Almada. A todos aqueles que se dirigem para as inúmeras festas que estão a acontecer por Lisboa, já sabem, conduzam com cuidado, não bebam em demasia e o mais importante de tudo, divirtam-se. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Do you want me to spank you? Do you like how that feels? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Abertura com o Edimador com House Music, Sven Watt com Face It, Daniel Tanagla com Music Is The Answer, Shady Adu com Haunt Me, Submission 2 com Do You Want More, DJ Sample a Volume 7, a faixa para Kevin Yost, Roda Riviera com Nothing To Offer, Wonder Project Where Do We Go, o remix para Herman Van Helden, Dirty White Boy com Kinking Ass e já de fundo um novo sucesso para os Fateless com God Is A DJ. Fica aqui mais uma vez a informação do curso de DJs promovido pela Paradise Records e pela Dance Planet de Lisboa. Os monitores deste curso são Mr. Groove, o DJ Zé Miguel e Pedro Manafaia dos Humanoid. Poderão fazer as vossas inscrições tanto na Paradise Records como na Dance Planet de Lisboa. Para mais informações liguem os números de telefone 354-0207, 354-0207 ou 793-5174-793-5174 da Rede de Lisboa. Para saber então mais informações acerca deste curso de DJs. Mais uma vez volto a relembrar que os finalistas do primeiro curso irão estar a tocar amanhã e domingo na Feira Mix, na 24 de Julho no Mercado de Ribeira. Por isso façam um favor e apoiem também os novos valores nacionais. Na terceira hora, música sem interrupções. Da minha parte ficam as despedidas, espero que tenham gostado de estar comigo nestas duas horas. Espero também que gostem da terceira e última. Beijinhos e abraços, portem-se com juízo. Boa semana, divirtam-se. E até o meu regresso, se não se quiser. See ya! Boa semana, divirtam-se. Tchau! 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 E aí This is my church This is my church God is a DJ God is a DJ God is a DJ God is a DJ This is my church This is my church This is my church Enemies becoming friends Solution to a remedy This is my church This is where I heal my heart 3 horas de pura adrenalina Com Mr. Groove in the mix Can you feel it? Can you feel it? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí